Ação Hortifruti nas redes sociais, fantástico gente! Eu e o Edson estamos aqui na Praia dos Inglês, né Edson? Gente, só temos a agradecer a família do Sacolante do Mercado da Economia Agradecer a vocês que acessam o nosso site Fala aí Edson! É muito maravilhoso, é gratificante tudo isso que acontece na nossa vida É fruto do trabalho, é um trabalho bem feito E agora estamos podendo curtir essa maravilha de praia Você não imaginou isso aqui no verão como deve ser Mas está sendo muito maravilhoso, o país dos ingleses é um lugar do sonho Um lugar de vir com a família, curtir E um dia a gente vai vir aqui, se Deus quiser, né Edson? É verdade, vem pra cá, você também Decoração Hortifruti de Eguete Mais um sonho realizado, mais uma família A família número 302 do Brasil e 16 estados médicos Com certeza, e a próxima cidade pode ser a sua Conte com a gente, decoraçãohortifruti.com.br Obrigado, até a próxima, valeu Continue acessando o nosso site, decoraçãohortifruti.com.br Nosso Facebook, Diego Edson E nosso Instagram também, diego.edson.77 Obrigado, até a próxima Valeu Até mais Valeu